O meu querido amigo de rádio, colega de música, compositor, cantor, Diego Valadares. O meu querido amigo de rádio, colega de música, compositor, cantor, Diego Valadares. O meu querido amigo de rádio, colega de música, compositor, cantor, Diego Valadares. O meu querido amigo de rádio, colega de música, compositor, cantor, Diego Valadares. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Garanhão, o Trementão Tá pegando todas De montão Onde ele chega É botado, é panquerado É esprelhado, é pegado E pega todas É cabra danado Diego Valadares Aô, Goiás Cabra danado, é Deus, amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL